Vamos lá, clã, estamos entrando aqui na conta do Guiné, deu o sorteio. PicPay, cupom calvo, 30% de bônus, 150 dólares, vai virar 195. Por quê? Porque o cupom calvo dá 30%. Vamos na fé aqui na conta do Guiné. Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4A4 Hall Minimoware e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom calvo e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Qual tipo de conteúdo? A gente já tem meio que uns conteúdos pré-definidos que a gente faz na conta dos inscritos. Tem o conteúdo da Saulo Minim, aprimoramento low porcentagem. Tem o conteúdo da Invisible, do papapuntei. Coloca o conteúdo da Raze Minim também. Se paga a Pandora. Vamos ver o que a roleta vai decidir para o Guinézão hoje. Melhor de três? A próxima é a que vale, hein? Melhor de três. Essa é a que vale. Esse conteúdo é o que o chat mais gosta. Mas tem que ser a batalha, Saulo. Pô, dá para a gente fazer a batalha também. Pronto, fizemos a batalha. A partir de agora a gente vai para o conteúdo da Invisible. Justo. Super justo. Sempre esse bot Joy. A Invisible está com 6.24% de chance. A gente quer 10 Red para depois ir para a Invisible. Primeiro. Segundo. Três. Ah! 9, 3, 4, 3. Não pagaria. Não pagaria. É que a gente colocou um pouco mais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fé na Invisible, vem Gangneer. Ai, meu Deus. Apenas fé. Tem a Raul? Mano, eu estou torcendo aqui pela Gangneer. Gangneerzinha. Ai, meu Deus. Ai, velho. Será que isso aqui foi retaliação por a gente ter burlado a roleta, velho? Opa! Legal! Está lá. Está lá. E vamos mais uma. Seguida. Ai. Temos uma casinha. Está valendo. Depositamos 150. Outro 190. Profite. Tem como trocar a K por outra parada. Veio 9,664. O que você quer, Guiné? Pega uma luva para combinar com a Butterfly que eu ganhei. Uma luva mais neutra aqui seria a Handwraps Ladder. Pô, da hora. Agora ficou com o kitzão, hein? Parabéns, Guinézada. A luva veio bem desgastada. Mas quanto que vale essa brincadeira? 1,061. 1,061 mais 220 dólares. Para ele, foi 100% de lucro. Mas se ele tivesse depositado, ele ia dar do Nagud do mesmo jeito. Legal. Ele tem aqui essa Butterfly Floresta Boreal, Minimal Air. Agora, essa luva vai ser a única luva que ele tem. Não sei o que ele tem. Aqui, ó. Pé de meia. Não sei o que ele tem alguma outra luva aqui dentro desse container. Pé de meia. Float 0,38. Praticamente uma field tested. Praticamente uma field tested pelo float. 220 e dá o mais um inscrito. Feliz. Acesse gol.net, cupom calva. Invisible até agora. Não deixou nóis de xereca nenhum dia. Todas as vezes que a gente fez o conteúdo da Invisible, deu bom. Caralho, olha o pattern. Meia, meia, um. Imagina se fosse a AK. Imagina se fosse a AK. Casey Harden. Nossa, e nós trocou a AK, Casey Harden, pela luva. Se nós tivesse solicitado a AK, era a meia, meia, um. Então é isso, meus lindos. Ssgol.net, cupom calvo. Mais um inscrito. Nagud. É, Profit. É muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit se ainda participar dos sorteios do Saulo. assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo. Tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar um trecho de um aqui pra vocês verem. Mas corre lá pra conferir o resto desse vídeo. De ser uma... A Calori, uma Boilori. 1,73 e fé. Se der ruim é choro. Qual o segredo pra aprofitar? Não tem segredo. É sorte. O segredo é sorte. Ai, beitas. Saulo, tem um cara se passando pelo Reune aqui no WhatsApp. Ué, como assim se passando pelo Reune? Às vezes é o Reune. É você, Reune? A Calori, uma Boilori.